Vou voltar a falar com o Iago Almeida de um assunto que, infelizmente, volta e meia aparece na mídia brasileira, que é de pessoas vivendo em situação de escravidão. E casos absurdos em que as pessoas estão vivendo nessa situação há diversos anos, há décadas, como esse senhor de Bueno Brandão, há quase quatro décadas vivendo em situação de escravidão, Iago. Foram 38 anos vivendo em condições de trabalho análogas à escravidão, numa fazenda que fica lá na zona rural de Bueno Brandão, chamada Boa Vista, a 70 quilômetros aqui de Pouso Alegre. O caso tomou uma grande proporção nacional nesta semana. Este idoso foi resgatado entre os dias 24 e 30 de janeiro deste ano, quando foi feita uma operação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ele tem 74 anos, mas, como eu disse, o caso tomou uma proporção nacional agora, depois de uma reportagem feita pelo Fantástico no TV Globo no último fim de semana. Tudo começou quando o seu João precisou de um atendimento médico, pois ele estava com suspeita de pneumonia, procurou a unidade de saúde lá em Bueno Brandão e aí os profissionais da saúde perceberam que ele não tinha nenhum documento, desconfiaram porque tinha um homem junto com ele, mas não tinha nenhum documento. E aí eles, então, acionaram a assistência social que fez, então, a denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego. Quando os auditores chegaram até a fazenda, que você está vendo aí agora na sua tela, eles encontraram o João em meio ao seu trabalho descalço. Então, eles foram até a casa e lá eles encontraram uma situação muito precária, iluminação precária, falta de higiene. Seu João dormia ali sobre uma espuma velha de colchão que já estava encardida, consumia água diretamente da torneira e também trabalhava para receber as refeições diárias. Ou seja, não tinha nenhuma remuneração financeira. Ele contou que ao longo dos 40 anos foi levado ao médico apenas duas vezes pelo proprietário da fazenda, onde ele trabalhava em vários setores. Na casa dele ainda não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha praticamente nada. A cozinha estava completamente suja, o único dinheiro encontrado com o idoso era um punhado ali de notas antigas do Brasil, como o Cruzeiro. Os funcionários da saúde ainda afirmaram que ele é um paciente diabético e hipertenso, mas não fazia o uso dos medicamentos. A vacinação do idoso também foi providenciada, porque ele não tinha nenhuma vacinação em dia. O empregador contou ao Ministério do Trabalho que o João chegou à fazenda em 1984, perdido e procurando um trabalho, e que depois ele teria se tornado, entre aspas, um membro da família, como, fecha aspas, como a maioria dos empregadores falam numa situação dessa que é um absurdo. A reportagem do Terra do Mandô entrou em contato com a assistência social de Bueno Brandão para comentar o caso, saber se o idoso foi amparado, mas eles não quiseram gravar entrevista, porque o caso segue em segredo de justiça. Agora o João vive em um lar de idosos e disse durante a entrevista que quer esquecer tudo aquilo que passou. Ele recebeu os valores da rescisão do seu trabalho com o seu último patrão e também recebeu todos os documentos, fez todos os documentos, pois ele não tinha nenhum, fez RG, CPF, e agora sim se sente um cidadão brasileiro. Então ele está morando lá em um lar de idosos e agora pretende levar esse restante da vida dele feliz, buscando um alento depois dessa situação toda, depois de 38 anos vivendo nessas condições, Max. Tristeza demais da conta situação vivida e virou membro da família. Onde é que a pessoa trata alguém da família dessa maneira? Jamais. Triste demais. Valeu, Iago. Obrigado pelas informações.